Uma delegação da UNITA, chefiada por Rafael Massanga Sakaíta Savimbe, secretário-geral adjunto, foi recebida no dia 8 de junho pelo Administrador Executivo para a Área de Informação da ANGOP, José Chimuco. Numa visita efetuada a este órgão informativo, a delegação percorreu as diversas áreas que compõem a ANGOP, bem como recebeu explicações do seu funcionamento e os desafios que a mesma tem pela frente. Vamos efetuar estas visitas a alguns órgãos de comunicação social no quadro das festividades dos 50 anos que o nosso partido da UNITA completou a 13 de março do Corrente. Pelo que também queremos fazer desta oportunidade um momento para podermos abordar várias questões ligadas à vida da comunicação social em Angola e, maiormente, ao que tange ao tratamento da informação que queremos que seja plural, que queremos que seja equilibrada e que todos os atores, sejam políticos, sejam sociais, etc., tenham um tratamento igual. Integraram a delegação Anitta Jaime Filipe, Presidente da Lima na Província de Luanda e Deputada da Assembleia Nacional, Alcino Jonas Covalela, Secretário Nacional para a Mobilização Urbana, entre outros responsáveis. Esta visita insere-se numa série de encontros que o Partido UNITA está a efetuar aos órgãos públicos de comunicação social.